Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos aqui com mais uma parte de Pokémon Pokéverse e bora lá então garotinho, a gente vai seguir então para a liga, finalmente vamos seguir para a liga, eu acho que a gente vai precisar de alguns TMs que eu não tenho aqui em algum Pokémon, mas aí a gente coloca ali no meio, não tem problema nenhum. Outra coisa que eu dei uma roupadinha de leve, mas bem de leve mesmo nos meus Pokémon, está tipo uma questão de um nível de diferença, no máximo dois, porque eu fui fazer a rota ali que fica embaixo de Fucsia, eu tinha esquecido de fazer ela, então eu já preferi fazer ela rapidão, para a gente já tentar completar esse desafio bem de buenas, bem de buenas, bem tranquilão, vamos já aqui passando de boa sem nos preocupar com nada, não vou nem pegar os itens que tem aqui escondido, que eu sei que tem vários, mas vamos lá. Olha o Sceptile aqui, a gente pode pegar então o Sceptile já no nível 52, temos aqui o Torterra que eu peguei ele sem querer no último vídeo, né, então, eu também nem sete páginas dele, meu Deus do céu, velho, é muito chato isso, cadê meus Urpels? Pelo amor de Deus, um Pokémon a cada dois passos é muito chato, velho, é muito desimportado, na boa. O Volcanon Badge, e aqui a gente vai mostrar para ele a Earth Badge, uma coisa que a gente sabe que tem sempre aqui é a Citrus Berry, né, Essa Citrus Berry, e vamos lá então progredindo, garotinhos, usar o Strength aqui do Arbok, que eu acho que, olha que coisa que a gente precisa é o Strength mesmo, de resto, acho que já está de buenas, acho que estamos bem de buenas, bem de buenas, bem de buenas, bem de buenas. Estando aqui, cara, o caminho dessa Victory Road aqui é bem simples, mas bem simples mesmo, e vocês puderam ver que eu estou indo aqui para a Liga, tentar o desafio da Liga com os meus Pokémon e você sempre, né, sim, eu sou o louco, o Jode é alegre. É que aqui dentro também a gente vai ganhar um pouquinho de XP, né, pegar aqui o Dragon Claw, ok, e se eu não me engano aqui tem uma Hurricane, aqui temos, não, é um Full Restore, é um Full Restore. Vamos lá então, fazendo as batalhas aqui bem de boa, para a gente ganhar um pouquinho de nível, né, qualquer coisa, eu dou um cortezinho no vídeo para a gente fazer a batalha contra geral aqui, e para ver se agora sim a gente consegue chegar no nível bom. Eu acho que no nível 65, e até mesmo aqui no 60 a gente está bem de boa em relação ao nível da Liga, né, ok, eu vou ter que tirar ali o Headbutt do... Calma, nem você, eu estou pensando ali em tirar o Headbutt do Salamence para ensinar o Earthquake, o que vocês acham, acho que seria uma boa, acho que seria uma pena, uma pena, uma pena, uma pena, de pena, de pena, ó, e aqui também tem um item. Meu Deus, velho, aqui é... Dois passos, a cada dois passos você encontra seis pokémons, porque meu amigo, me friendo, vamos lá, aqui de você em você, e Crunch em você, eu sei que não vai ser o suficiente para derrotar o Sepsail, mas vai dar para tirar um daninho. Topzera, amigos, topzera? Mais o que é topzera, mais do que eu esperava, digo, se você chegar eu te saio, batalhas em dupla é sempre um problema, ok. Então, deixa eu avisar aqui, está muito estranho esse Blastoise, ou ele está escorrendo um meleca do... Eu ia falar nariz, né, do jato, onde seria o jato d'água, ou ele é aquela mina de Alola, a Plumarina, tá ligado? É um dos dois. Fica o questionamento no ar aí, qual que é qual. Ok, vamos de Crunch em everybody aqui. E a gente vai de Crunch novamente, para finalizar o Charizard, e já percebemos que o Blastoise não tem muita coisa para fazer contra, né. Ok, só porque eu falei, ele vem com o Peral Dance e quase finaliza a gente. Bom, mas o Salamence passa para o nível 63, estamos bem safe, deixa eu inclusive tirar ele da frente. Vou deixar aqui o Venossaur na frente. Quer ver? Tu possam ir comigo, hein, rapaziada. O próximo pokémon que a gente vai enfrentar é um pokémon de água. É claramente que vai ser um pokémon de água, garotinhos. Claramente, vamos já enfrentar aqui. Você, ok, não vai ser um pokémon de água como a gente tinha pensado, porque seria bem cômico, né. Diga esse passagem, garotinho, seria bem, bem, bem cômico, bem plausível ser um pokémon de água. Ok, esse cara não tomou conhecimento aqui do meu Earthquake. Balobie passando de nível, Zoroark passando de nível, Arbok passando de nível, everybody passando de nível. Delicinha, garotinho, delicinha, delicinha, delicinha. Já passando aqui, fala com esse cara também. Por enquanto, a gente tá no nível bem equilibrado, bem equilibrado mesmo. É, vamos de surf, né, já que acerta todo mundo ali. Já que acerta todo mundo ali. E realmente, como vocês falaram, esses golpes que acertam duas pessoas, né, dois pokémons aqui nas batalhas em dupla, ele tá tirando nada de nada de nada, garotinho. Ele tá com o dano bem nerfadinho mesmo. Não gostei tanto assim. É mais vantajoso, aparentemente, você focar em um cara só, tá ligado? Você não ter esses golpes que acertam duas pessoas na batalha em dupla. Ok, vamos então aqui pegar um furril, já vamos paratinho daqui pra cima, sem pestanejar, garotinho. Já fiz cagada, já fiz cagadinha. Opa, nada acontece feijoada. Vamos aqui sem fazer bobeira, hein. RS. Sem fazer bobeira, já leva pra lá, bate aqui. E a gente pode dar a volta aqui pra completar o puzzle aqui na Victory Road. Quase que eu faço cagadinha de novo, garotinhos. Quase que eu faço aquela cagadinha gostosa, mas conseguimos passar ali esse buraco. Meu Deus do céu, me dá repel. Me dá repel, pelo amor de Deus. Ok, pegamos ali o TM50, o famoso Overhit. E é um baita golpe de fogo, porém, como ele diminui o Special Attack, é bem ruim. E como vocês sabem aqui, né, sendo que não tem divisão de Special e Físico, os ataques de fogo são todos Special. Então ele meio que prejudica a si mesmo, né. Beleza, a gente consegue passar aqui. E agora a gente consegue sair daqui passando para a Victory Road. Cadê? Ah, aqui pra cima. Ok, tem um buraco aqui. Então passa aqui o Caio? Não. Deixa eu apertar o A aqui, o Caio? Não, ok. É só um buraco pra gente ter medo e ficar pensando. Meu Deus, o que eu esqueci de fazer? Certeza, certeza. Passa por aqui, que aqui é o caminho certo padrão. Ok, não, ele mudou o caminho. Ok, os caminhos estão mudados. Segue por aqui. Caraca, eu tive que dar a volta. Aí é triste, hein, Brasil? Aí é triste, hein, Brasil? Cadê o caminho? Opa! Fomos trollados novamente. Ok, vamos lá tentar o desafio da liga. Ok, né? Não seria vídeo meu se não tivesse uma pausa para dar aquela espirrada gostosa. Aquela espirrada marota. E vamos lá. Eu vou vender alguns itens que a gente tem aqui bastante. Vamos vender aqui algumas brincadeiras. Temos 5 nuggets. Dá para a gente fazer uma brincadeirinha. 11 repels. Eu vou deixar essas hurricanes aqui porque vai que a gente precise. Star Peace pode vender. Pode vender tudo que tiver aqui, garotinho. Fala lá, Brasil, deixa aqui. Você pode ir embora. Vocês 16 podem ir embora. Você pode ir embora também. Você também. É, vamos vender tudo que... De menos importante aqui, né? Eu acho que... Agora sim, é só, né? Tá, agora... Agora... A gente vem e compra bastante Forrester, garotinho. Bastante Forrester e bastante Revive. Ok. Acho que agora sim a gente está preparado, garotinhos. Porém, antes de mais nada, deixa eu só ver um... Averiguar um negocinho. Cadê? Deixa eu ver. Dragon Claw. Alguém aprende? Mas você é dragão e não aprende. Meu Deus do céu. Vamos vender... Earthquake. Não, não é você. É no Salamence. Para a gente já tirar aqui o Redbut. Top. O Psyche, que é um bom golpe, já tem ali. O único que eu aprendi é o Zoroark. Já tem. Brick Break. Deixa eu pensar. Deixa eu ver o Moveset aqui do Ferarigator. Eu vou tirar o Aurora Bean. Vou tirar o Aurora Bean. Vai que a gente necessite aqui de um golpe do tipo Dark. Dark não. Do tipo Lutador para quebrar os Pokémons Dark. Aqui não tem ninguém que seria interessante. E eu acho que é só, garotinhos. E vamos partir para o desafio. Beleza, rapaziada. Voltei. Tive aquela breve, breve, breve crise de espirro fantástica. E vamos lá, né, garotinhos. Vamos fazer os últimos desafios aqui. Não é o último porque ainda temos algumas coisas para fazer aqui, né. Eu dei uma breve upadinha também, questão de um, dois níveis. Mas nada demais porque, como eu estava espirrando mesmo, eu fui e batalhei contra todo mundo ali da Victory Road. Vamos começar então aqui contra a Lorelei. Maravilhosa. Ela começa com o Mylotsk. No nível 70. A gente vem então de Moonblast, tira metade delas. Ok. Ela vem de Ice Beam. Tira o bem, a gente vem e finaliza a Mylotsk com mais um Moonblast. Vamos de Shadow Ball aqui mesmo. Uou, quase conseguimos finalizar, velho. Trazer aqui o Arbok. Será que ele está bom em Crunch, esse Empolion? Tomou, tomou bem em Crunch. Boa, garotinho, boa. Todo mundo aqui passando de nível, muito bom. Muito bom mesmo. Vem aqui um Serperior. Não sei qual é a tipagem do Serperior. Aparentemente é dragão. Dragão e gelo, aparentemente, né? Então, deixa eu pensar aqui. Eu posso vir com você, dar um Revive para você e um Full Restor para você. Ok. Ele está confuso e se atacou. Vamos de Slut Bomb, já que a gente não tem nada a ver com isso. E agora a gente traz o Zoroark para dar aquele Moonblast gostoso. Sobreviver com 4 de HP e conseguir finalizar o Serperior. Boa, boa. Vem aqui então, Salamence. Eu ia precisar do Bubble Bee ali, né? Deixa eu trazer então aqui o Bubble Bee à vida novamente. Ok, estamos de boa. Trazer o Salamence aqui. Salamence contra o Salamence. O meu tem Earthquake. É, o meu tem Earthquake e não vou precisar então do Bubble Bee. Boa, garotinho. Vem aqui o Magmortar. Vamos de Mirror Mesh. Errou o Mirror Mesh. Vamos novamente o Mirror Mesh. Boa. Boa, tirou razoável, tirou razoável. Vamos de Thunderbolt. Vamos ver se vai ser uma boa. Excelentíssimo esse Thunderbolt. Excelentíssimo. Vem aqui então o Stilex, que é gelo e fogo, né? Como a gente pôde ver no último vídeo. A gente vem então de Surf para finalizar o Stilex e para finalizar a Lorelei, garotinho. Boa, maravilha, lindo e bonito. Vamos enfrentar aqui o Bruno. Vamos lá enfrentar o Bruno então, garotinho. Sabemos que o Bruno é do tipo lutador, né? Também tem alguns Pokémon de pedra. Vamos lá então começar aqui. Vamos de Mumblash. Se eu não me engano é Stab. Quase que finalizamos o Electivire. A gente pode vir então com mais um Mumblash e finalizar o Electivire. Boa. Deixa eu ver então. Pode ser que vamos de Mumblash novamente. Boa, super efetivo, garotinho. O Mumblash aqui vai ser uma maravilha para a gente. Golden Neon. Ok, vamos de mais um Mumblash. Quase, quase finalizamos. Bom, ele morre no Recoil. Ok, vamos trazer aqui o Salamence. Salamence pode dar um Earthquake, talvez. Ok. Ele acerta o High Jump Kick. Vamos de... Venossaur, vai. Porque o Venossaur é o que tem melhor coisa aqui. Ele também acerta o High Jump Kick. Ok. A gente pode vir novamente com o Earthquake. E tomamos um Earthquake. Ok, maravilha. Por enquanto a gente está bem de boa, né? Bem tranquilo. Vamos aqui de Revive. Eu vou trazer o Salamence de volta, hein? O Super Fang. Ok, sem problemas. Eu vou até trazer o Zoroark de volta também. E a gente pode trazer o Salamence à vida completa. Sua vida cheia. Para dar aquele Earthquake e finalizar o Incineroar. E por último, um Infernape. Para a gente dar aquele Earthquake também quase finalizarmos. Porém, ele é finalizado com o próprio Volt Tackle. Com Recoil. A gente já consegue derrotar dois membros da Elite dos quatro. Vamos seguindo então aqui para a gente batalhar contra a Agatha. O terceiro membro da Elite dos quatro. Que tem pokémons do tipo Ghost barra Poison, né? Vamos de Shadow Ball. É, não tirou muita coisa. Não tirou muita coisa. Vamos ver se o Moon Blast vai tirar mais coisas. Super efetivo, papai. O Moon Blast veio para aterrorizar. Vamos novamente de Moon Blast? É, dessa vez a gente acaba se atacando. Vamos finalizados. Não sei a tipagem do Lucario. Vou de Waterfall. Oh, oh, oh. O crítico. Boa, garotinha. Aqui a gente pode vir de Mirror Mesh. E a gente sabe que é Ghost e Fada. Ok. Salamence. Colocando o jogo no bolso. Earthquake. Ok. Earthquake não, né? Waterfall. Ok. A gente pode vir aqui de Crunch. Que se eu não me engano ele é Psych. Ok. Exatamente isso. O Salamence vem colocando o jogo no bolso, garotinho. Mais um Crunch. Dessa vez é o crítico. E conseguimos finalizar mais um. Ok. Ele está nível 80, garotinho. Então toma esse Waterfall. Caramba, ele levantou dois Sword Dance, papai. Dois Sword Dance. Mais um Sword Dance. E a gente consegue finalizar o Waterfall. Ganhamos da Agatha já. Olha só. Impressionante. Impressionante, garotinho. A gente está bem demais. A gente está bem demais. Com o nível que a gente está, a gente está muito bem. Vamos então para o Lance. Eu estou acelerando porque vocês podem ver pela minha voz anasalada que o meu nariz fechou novamente. Vamos lá. Demon Blast. Dando vezes quatro. Maravilha no Arbok. Milotic pode. Vamos de Moon Blast também. Ok. Ela é Whole Toxic. Boa demais, garotinho. Maravilhoso isso. Opa. Apertamos o botão errado. Opa. Maravilhoso isso, papai. Ser Perry. Vamos de Moon Blast também. O crítico. O Zoroark colocou o jogo no bolso, garotinho. Ele colocou o jogo no bolso e falou, vem que é meu. Vem que é meu. Aí vem o Salamence. A gente pode vir de Earthquake. Caraca, esse Gyarados tem todos os golpes, não é possível? Ok. Vem aí o Meganium. Vamos de Waterfall também. Earthquake. Eu estou confundindo os dois. Vamos de Earthquake. Conseguimos o Dark Kill. E vem o Charizard. Que é água e voador, será? Bom, eu vou de Earthquake. Tirar um dano legal. Vou mais um Earthquake. Tirar um daninho bom. E ele finaliza a gente com o Aeroblash. Porém, a gente pode vir com o Bumblebee e dar aquele Thunderbolt. Pra finalizarmos o Charizard, garotinho. Pra finalizarmos o Charizard. Vamos lá, então. Enfrentar já. É, vamos desorar aqui mesmo na frente. Vai, deu certo contra todo mundo. Vamos enfrentar o nosso rival. Fala, Vander, meu querido. Vamos lá. Você é... Ah, não lembro se eu te páginas. Ah, é. Você é fogo elétrico. Fogo e elétrico. Então, vou trazer você. Que você está mandando vezes quatro do meu Earthquake, papai. Você toma dando vezes quatro do meu Earthquake. Você é fogo elétrico também. Porém, tem um golpe de água ali, né? Vamos lá. Salamence. Uou! O Salamence está muito forte, velho. O Salamence está muito forte. Você é físico, né? Eu acho que o Alakazen não segura o golpe físico. Né? Né, gente? Vamos de revive aqui. Porque a gente vai precisar do Salamence, aparentemente. Ainda mais se ele der um boost de ataque. Como ele deu na última vez ali, do queridíssimo e amado Lear Mesh. Caramba, ele não erra. Ele não errou um High Jump Kick, velho. É sério isso? Vamos de Waterfall para finalizar? Boa. Vem aqui o Porygon X. Se eu não me engano, é elétrico e... É, ele é elétrico e psíquico. Tá, eu vou tentar um Crunch. Ficou paralisado, mas conseguimos derrotar. Boa. Você. Eu derrotei você como mesmo? Não lembro. Vou trazer o Salamence. Ok, muito obrigado. Vem aqui o Salamence para resolver a parada. É, o Salamence tem o Mirior Mesh, né? Seria interessante a gente utilizar o Mirior Mesh aqui no nosso queridíssimo Zoroark. Boa. Ainda mais com o boost de ataque. Boa, boa. Vem a Milotic. Ela usou um Protect. Vamos novamente de Mirior Mesh contra um Protect. Para finalizarmos a Milotic. Boa, garotinho. Ganhamos o Vander. Boa, garotinho. Não esperava, não esperava. Meu Deus do céu, meu nariz tampou de vez. Mas vamos lá. A gente consegue, então, finalizar aqui Pokémon Pokéverse. E lembrando que temos mais um desafio, né? O desafio final, que é contra o Professor Carvalho. Meu Deus. Eu peço desculpas a todo mundo aqui por esse vídeo estar mais curto que o normal. Por a minha voz extremamente anasalada. O meu nariz fechou de vez. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Para vocês não precisarem mais escutar a minha voz. Bom, rapaziada. É isso. Fiquem bem. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.